Aqui é cachorro obediente ó, mandei sentar e esperar pra me dar a comida que eu vou dar, aí ela fica esperando, tem que ser obediente, sentadinha, sentada, tem que ficar sentada, aí a hora que eu liberar aqui, que eu falar que é pra comer, aí ela come. Ao contrário, não mexe, não pega, não pega, entendeu? Entendeu Maggie? Sentadinha, vou colocar no chão e vou demonstrar que ela não pega antes de eu mandar, sentada, sentada. Tem que ser assim ó, cachorro obediente, e é o prato preferido dela, que é carne, cachorro tem que ser obediente, tem que ficar obedecendo, pra ser um cachorro bom, aí é um cachorro bom, obediente. Toma Maggie, aí eu autorizo, aí ela come, ao contrário, não mexe, não pega. É isso aí moçada, se inscreva aí no canal, tamo junto. Tchau. Tchau.